Sempre soei com a oportunidade de fazer um caminhão como esse, e ela está se concretizando. Hoje terminamos o projeto TOC. Depois de vários meses, vamos instalar a cabine em cima do chassi. E confesso que essa noite eu não dormi nada. Nervoso, ansioso, para ver essa cabine já montada. Eu vou trazer a empilhadeira. Vamos proteger com umas mantas. No momento, eu só estou obedecendo o Anthony. Eu tenho o meu jeito de fazer, ele tem o dele. Mas ele é o encarregado. A ideia dele é erguer a cabine com duas empilhadeiras, ao mesmo tempo. Posicionar o chassi abaixo, depois baixar a cabine e instalar. É isso aí, vem por aqui. Nesse processo, se uma empilhadeira levanta mais que a outra, pode cair para um lado. Se baixa, pode cair para o outro lado. Se vai mais para trás, pode cair, pode espatifar. Eu estou confiando em duas empilhadeiras e dois camaradas que as manobrem bem. Aqui está perfeito. Vamos devagar. Rolando, sai daí. Dá licença. Beleza? Devagar. Devagar. É isso aí. Abaixa, hein? Para baixo, para baixo, para baixo. Um pouco mais. Traz mais um pouco. Para, segura. Segura um pouco aí, segura. Mais um pouco. Mantenha agora. Eu percebi que a parte da cabine estava mais acima que a outra parte. Ei, abaixa mais. A pintura desse projeto não é nem um pouco comum. Tem muita arte na área da cabine para ter que refazer. Seria um desastre completo se alguma coisa acontecesse. Mais para baixo, mingo. Mingo, mais para baixo. É isso aí. Checa por baixo para ver se emparelhou. Entra, vem para esse lado. É isso aí. Assim está bom. Assim está bom. Agora vamos guardar. Valeu, cara. Por fim, posicionar o chassi. Abaixar a cabine. O Anthony botou os dois parafusos grandes. Os amortecedores traseiros. E foi isso. Já instalamos a cabine no chassi. E agora sim podemos terminar o projeto. Estamos terminando os últimos detalhes para entregar o caminhão para o evento de Dallas. Queremos que fique diferente e bonito. Escolhemos o melhor do melhor em termos de acessórios para esse projeto. Estamos provando, tirando e decidindo o que mais combina com esse caminhão. A gente está dando os últimos toques na pintura. Ele tem uns desenhos por toda a lataria. E de longe dá para notar que a gente usou sete cores diferentes. Vamos encerar mais uma vez, polir. E eu também vou fazer uns desenhos em algumas partes aqui. E vai ficar de cair o queixo. Tudo bem? Boa tarde, como vamos? Tudo bem, e você? Tudo certo? Tudo, tudo. Chegaram bem? O Rolando disse que o caminhão já está pronto. E a gente veio ver como está ficando. A gente veio conferir para ver se entregaram o trabalho que prometeram. A gente trabalhou duro nesse caminhão. Sei. E sempre bem focados. Vamos ver como ficou. Vou falar com os meninos para ver em que pé está. Certo? Tá certo. Volto já. Vai lá. Angel. Fala, chefe. Os clientes estão lá dentro. Acabaram de chegar. Caramba. É. Quanto falta? Falta colocar os suportes das luzes, conectar e apertar todos os parafusos ali com o Cesar. Deixa eu ir lá distrair os caras. Não se preocupe, já vai ficar tudo pronto. Tá bom. Beleza. Estamos prestes a entregar. Mas ainda faltam alguns ajustes. Vamos ver como ficou o caminhão. Projeto TOC. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bom, irmão? Beleza? Chegou a grande hora. Bom, depois de meses e meses de empenho, terminamos o Projeto TOC. Foi uma honra trabalhar para a empresa de vocês, para que esse caminhão os represente e também represente a Texas Chrome. Todos esses caras aqui trabalharam comigo. Eu tenho um baita timaço. Obrigado. Eu estou sem palavras, na verdade. O que acha, pai? Vamos revelar? Vamos revelar. Muito obrigado, cara. Valeu. Ficou demais. Sinceramente, estamos muito surpresos. Uau. São vários detalhes. Literalmente, te digo que foram semanas e semanas de trabalho. Olha só o interior. Abrindo a porta, tudo o que tem do lado de fora se repete por dentro. Gravamos o emblema de vocês nos assentos, que aproveitamos para rebaixar. O piso do caminhão é de madeira, pintado no padrão da lataria, com os desenhos. Tem 36 caixas de som. Vocês vão poder ouvir música do norte, as cúmbias. A qualidade é um espetáculo. O caminhão ficou muito bonito. A gente não encontra um caminhão assim na estrada. Olha a traseira, quantas coisas tem. São muitos detalhes. O que temos aqui são paralamas de fibra. Como esse projeto é único, diferente de todos os outros, aplicamos grafismo só de um lado. Os tanques de ar aqui também têm as iniciais TOC. Eles alimentam todas as mangueiras do caminhão. Uau, cara. A quinta roda de alumínio, como vocês pediram. E o que dizer do para-choque? Semanas e semanas de trabalho. E com o logotipo da TOC. Não acredito que é o nosso caminhão. É o caminhão de vocês. Podem apreciar os para-choques. Os tanques ali. Como podem ver, os escapamentos também têm os desenhos gravados. Para ficarem igual à pintura. Os degraus novos com o logotipo. Os filtros têm luzes embutidas. Com os detalhes desenhados. Olhem só as portas. O padrão dos vidros. Fizemos a mesma coisa no quebra-sol. Para dar um tipo de contraste. E ficar mais diferente. Para mim, a parte mais bonita deste caminhão, sem dúvida, é a pintura. Os tons de azul. Os grafismos. Os desenhos. Que também se repetem na roda. Na verdade, tudo neste caminhão está incrível. Mas a dianteira me encantou. Porque olhando bem, é um capô totalmente único. Mais largo. E o que falar do para-choque? Trabalhamos para ficar no mesmo padrão do capô. Com as quebras e o aço inoxidável para combinar. Assim, quando as pessoas virem, vão saber que é uma obra de arte. O caminhão está lindo demais. Os caras da Texas Chrome fizeram um bom trabalho. Agora sim, eu consigo entender por que demorou tanto tempo. E outra coisa muito importante. Quase que eu esqueço do motor. Uau! Dá só uma olhada. Também colocamos uma mocinha bonita. Típica do Texas. Ficou demais. Bom, agora vamos levar o caminhão. Deixar bem seguro e nos encontramos em Dallas. Combinado. Combinado. A gente se vê em Dallas. Obrigado. Obrigado, cara. Estamos a poucas horas da competição. Um cinto duplo para não escapar. Temos que garantir que o caminhão fique bem preso para não acontecer nada no caminho para Dallas. Tjoy. Tchau, tchau. Obrigado.